Ele não está melhorando nada, ele vai acabar matando alguém, talvez nós, vamos ter que chamar a polícia. Ele vai acabar indo para a mansão Arca. Olá, você está no Cultura HQ número 8. Vamos tirar essa faca daqui, vamos tirar essa faca daqui e vamos continuar. Nessa edição nós vamos falar dessa revista aqui, a número 39 do Batman. Nessa revista nós vamos pegar uma cena igual aquela que a gente viu em outro Cultura HQ falando do Batman também, que tinha eventos simultâneos. No caso do Batman, que é uma revista de ação, sempre vai acontecer isso, sempre vai ter duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então nós vamos mostrar essa cena daqui a pouco. Agora, só para completar, para você que gosta de pegar histórias que estão começando agora, vale a pena você acompanhar o Batman desde a edição 38, que nós falamos no Cultura HQ passado, que está falando do início da história do Anarquia. Perfeito, muito bem, só que além da história do Anarquia, também fala da mansão Arca. A mansão Arca, na verdade, é a mansão Wayne, que se transformou na mansão Arca. Ou seja, depois que o asilo Arca foi demolido, foi destruído, todos os rilões de Gotham, que estavam presos dentro do asilo Arca, eles ficaram sem teto. Então, através de um aliminar da prefeitura, enfim, falou, vamos colocar ele dentro de um lugar que tem estrutura para abranger todos eles loucos ali. Então, o que aconteceu? Para o Bruce Wayne, o que ele fez agora? Agora ele resolveu tomar cuidado. Então, todas as passagens secretas ele já fechou, está tudo certinho, beleza? Claro que ele não está como o Bruce Wayne ali, ele está com outra personalidade. Então, ele está com a segunda identidade secreta dele. Além de Batman, fora da mansão, ele lá dentro da mansão, ele tem um outro título também, o Jack Shaw. Jack Shaw é o nome do Bruce Wayne, dentro da mansão Arca, para ter contato com toda essa maluquice que tem lá dentro. Então, as histórias do Mansão Arca foram criadas pelo Gary Dukan, a arte é do Shaw Crystal e as cores do Dave McKay. Muito bem, agora vamos ver a imagem que a gente reservou para falar hoje nesse Cultura HQ. A imagem mostra simultaneidade. Nessa edição 39, lembrando que essa história do Anarquia é concluída na edição 40 do mês que vem, novembro. Você tem a imagem do Batman no plano de fundo, você vê que ele já está um pouco machucado. Só que aí você tem quadros, você tem quadros vermelhos e azuis no meio, em primeiro plano. Esses quadros mostram aí, no quadro vermelho, o que está acontecendo com o Batman. Então, você tem ali umas costelas quebradas, você tem uma chave de fenda fincada no ombro dele. Mas você também vê ele lutando do mesmo jeito. Você vê ele batendo nos mascarados, lembrando que está todo mundo mascarado em Gotham. Porque o Anarquia entregou uma máscara para cada cidadão, para eles poderem fazer o que quiserem, sem ser identificados. Em contrapartida, nessa cena azul aí, é o Harvey Bullock, é o detetive Harvey Bullock. E aqui o Harvey, ele está um pouco machucado, mas ele está tentando desvendar qual é a ligação entre o Anarquia e os vilões que estão aparecendo aí. E também o desaparecimento de algumas crianças no passado. Então, você pode ver que na cena azul está lá o Harvey andando agachado, com uma imagem de uma criança na mão. E indo em direção, ou seja, pegando os restos das máscaras que estavam caídas e continuam andando. Então, era isso que a gente queria mostrar. Lembrando que o responsável da arte e da história do Anarquia é o Francis Manapur. Que detalhe estará na Comic Con agora aqui em São Paulo em dezembro. Então, você lembra que a gente já falou de eventos simultâneos em outro futuro HQ. Se você quiser ver mais detalhes, agora a gente está começando a colocar um símbolo aqui em cima. Você pode ver que aqui tem um símbolo, aqui tem um símbolo de exclamação. Esse símbolo de exclamação aqui, quando você clica, ele abre alguns detalhes para você ter mais interatividade no seu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguarde o próximo futuro HQ. Se você gostou, dê um like, assine o canal, divulgue para os seus amigos. Tenha um bom divertimento, sempre uma boa leitura. Até mais. Tchau.